Hoje vamos começar as receitas do Natal melhorando o panetone Como se melhora um panetone? Colocando Nutella, é óbvio Eu sempre achei uma decepção aquelas frutas secas dentro daquela massa maravilhosa Se você é uma dessas pessoas que gosta mais de frutas secas do que de Nutella Você pode pôr frutas secas dentro Mas você gosta mais de frutas secas do que Nutella? Você tem certeza? Como vocês sabem, eu sou a time Nutella Então vocês vão ver um panetone cheio dela A gente vai usar raspas de limão, baunilha e iogurte pra dar aquele gostinho de panetone Isso sem precisar usar nenhum sabor artificial Ponto A gente vai usar raspas de limão, baunilha e iogurte pra dar aquele gostinho de panetone E aí Se inscreva no canal E como vocês podem ver, eu também fiz um de doce de leite, assim, de nervoso Você pode fazer do que você quiser, na verdade Se quiser fazer um de paçoquita, eu acho que seria interessante Como se o nosso panetone já não tivesse gordinho o suficiente A gente vai passar uma mistura de nata e açúcar por cima Só pra dar aquele toque final Música Música Esses panetones são ótimos pra dar de presente na época do natal É só colocar num saquinho transparente, fechar com fita e pronto Presentes Só lembra de esperar esfriar bem antes de embalar Ainda vamos ter várias receitas de natal, pra garantir que seja bem gordinho pra todo mundo Aliás, tem alguns canais amigos do Youtube que também estão fazendo receitas Cliquem aqui pra ver a playlist com as receitas que todo mundo tá fazendo de natal Pelo jeito, todo mundo vai fazer panetone Eu acho que vocês deviam votar naquele que vocês gostam mais Mas só deixa eu falar pra vocês que vocês são lindos, maravilhosos e super simpáticos hoje Então se gostou, dá um like, assina o canal e volta sempre Tchau Música Ai sol, vamos? A gente vai usar, a gente vai, a gente vai usar, a gente vai usar raspas de, ah, assim, ah, shhh